Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Pode acontecer, impossível aos seus olhos Mas se acontecer que é, toda a dor está no fim do céu Que eu perdi, dá Porque quando você for batida, o céu se abre Porque quando você for batida, o céu se abre Quando você for batida, o céu se abre Porque quando você for batida, o céu se abre Pois os seus olhos eu vou ressuscitar Quando você for batida, o céu se abre Profetiza 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 E ele me levou ao castelo do Senhor Me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos E ele me fez andar ao redor deles E eu vi, que era o mundo verão do céu da face do vale E estava nos equipsos E ele me perguntou ao filho do homem Poder eu viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, quando sabes Então eu me pedi, profetiza estes ossos E diz-lhes, ósseos secos Ouçam a palavra ao Senhor E eu profetizei Como ele me deu ordem Enquanto eu profetizava Cada osso Começou a se juntar ao seu osso Eu vou comigo no barulho No meio do barulho O que Deus esta noite é Profetiza 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 Não me parto mal Não me importa a situação Abre a boca Eu vou da sua mão Profetiza 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 Abre a boca Colocada Abre a boca Bight Abre a boca Bolly F literacy Onde se esteja, eu te amo, eu te amo Onde se esteja, eu te amo